E agora chegou a hora do embarque do Daviú E o mês de hoje é a bordo Eu estou no cruzeiro, 24º cruzeiro, no fitness e bem-estar E é durante a semana toda que tem programação ligada ao fitness e bem-estar Palestras, aulas o dia todo com os professores mais renomados do Brasil E você acompanha tudo aqui comigo E você já se imaginou fazendo exercícios a bordo de um navio? Pois essa foi a proposta do 24º cruzeiro Fitness e Bem-estar Que a Costa Cruzeiros, que é pioneira na oferta de viagens temáticas na América do Sul Trouxe para nós E foram sete dias a bordo do navio Os hóspedes tiveram a oportunidade de participar de mais de 100 aulas Com 20 modalidades diferentes Além de assistirem a palestras sobre estilo de vida, alimentação saudável e meditação A programação das ações iam de exercícios de alongamento Até aulas de alta intensidade, como o cango jump e o spinning Para quem gostava de aulas mais tranquilas As aulas de yoga e pilates eram as mais procuradas E aulas de alta intensidade, como o cango jump e o cango jump e o cango jump E aulas de alta intensidade, como o cango jump e o cango jump E eu estou agora com a Inélia Garcia, acabei de fazer aulas de pilates Inélia, como é que é participar dessas aulas dentro do Cruzeiro? Bom, é algo maravilhoso, tá? Eu faço este 22º cruzeiro e estou participando dando aula E é uma coisa que dá uma grande satisfação para quem é professor Porque você vê um público de diferentes fachetárias, objetivos, interesses E você vai vendo que ao longo de uma semana todo mundo começa a ficar mais alongado Ou em pilates começa a entender já o que é esse powerhouse Melhor a aparência, a postura Então é fantástico Os cruzeiros temáticos que faz Costa Cruzeiro são maravilhosos Porque traem os melhores profissionais de diferentes áreas Para dar oportunidade a esse público tão heterogêneo Que a maioria não pratica nada ou que tem alguma deficiência, problema De ter oportunidade de estar fazendo, se mexendo, despertando seu corpo E para muitas pessoas, é como isso, uma nova história Ou seja, a partir do Cruzeiro, ele começa a fazer a cria ciência Por parte da alimentação Ele começa a dar outro valor à sua vida através do cuidado De seu corpo, de sua mente, de seu espírito Então eu adoro essa experiência minha como professora Que os Cruzeiros gostam E se você ficou com vontade de embarcar num cruzeiro também Fique sabendo que a temporada de Cruzeiros no Brasil acontece de novembro a abril Esse ano são sete navios que estão percorrendo o litoral brasileiro Ah, e as saídas acontecem do Porto de Santos E o Costa Favolosa temático Fitness e Bem-Estar Atracou em Ilhéus, Salvador e Ilha Bela Força e energia para a sua vida Academia Muscle Prime Seu verdadeiro plano de saúde E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E ainda nas aulas de alta intensidade, o Kangoo Jump tinha aulas lotadas e com a turma animada para suar camisa e queimar calorias. O Kangoo Jump é feito com uma espécie de botinha que possui um sistema de amortecimento na hora do movimento, favorecendo a circulação do sistema linfático e o melhor de tudo, ajuda na diminuição da celulite. Legenda Adriana Zanotto Olá! Parabéns para você concluir o programa de treinamento de musculação Torne-se Fit 1. O programa Torne-se Fit 2, a proposta é bem simples. 20 minutos diários de exercícios de alta intensidade já são suficientes para acelerar o seu metabolismo e mantê-lo queimando gordura o dia todo. O programa contém séries e repetições de cada exercício, então não perca essa oportunidade de evoluir nos treinamentos. Todo programa de exercício, antes de ser iniciado, deve ter o aval de um profissional de educação física e também de um médico. Respeite seus limites. Lembre-se que o intervalo é fundamental para a evolução do nosso treinamento. Você chegou na segunda semana do nosso treinamento Torne-se Fit 2. Você está observando que os treinamentos são bem mais puxados. Aguente firme, que a recompensa será para a sua vida toda. Série 1. Crossover em suspensão. Trabalho de força para o peitoral. 3 séries de 12 a 15 repetições com intervalo de 40 segundos entre os exercícios. Série 2. Abdominal curtinho, mais flexão de quadril. Trabalho de força, abdômen. 3 séries de 12 a 15 repetições com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. Série 3. Extensão de cotovelo. Trabalho de força, braços. 3 séries de 12 a 15 repetições com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. Série 4. Extensão e flexão de quadril unilateral. Trabalho de força, perna. 3 séries de 12 a 15 repetições com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. Série 5. Rotação de tronco em suspensão. Trabalho de força, oblíquo. 3 séries de 12 a 15 repetições com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. Excelente! Repita essa série 5 vezes na semana com 2 dias de intervalo para descanso. Para rever o programa Torne-se Fit, acessa o nosso canal no YouTube. Até semana que vem! 3 séries de 12 a 15 repetições com 30 segundos de intervalo entre os exercícios. O Board Fitness é uma das modalidades que é possível trabalhar o corpo todo com a ajuda de uma espécie de skate. O Board Fitness é feito de uma plataforma almofadada e com rodinhas giratórias. Essa modalidade melhora a resistência cardiovascular, muscular, flexibilidade e a coordenação motora, além de ser uma aula super divertida. E eu estou agora com a Angélica Banhara, que é jornalista. E eu deixei essa entrevista para o último dia do Cruzeiro, para ela contar um pouquinho do que foi a experiência dela e das outras pessoas aqui, né Angélica? Isso! Eu sou apaixonada por atividade física. Eu trabalho com isso há 20 anos, fui diretora de boa forma, men's health e women's health. E é o terceiro Cruzeiro que eu participo aqui da Costa. Eu já participei do Fitness, do Bem-Estar e agora do Fitness com Bem-Estar juntos. Eu acho muito legal essa experiência, porque é um momento em que tem quase 4 mil pessoas no navio, reunidas e com várias atividades acontecendo. São 100 atividades durante os 6 dias. Muita modalidade diferente. Então o que eu acho mais legal é a oportunidade de ter gente do Brasil inteiro experimentando coisas que normalmente eles só escutam falar. Então tem, por exemplo, o Kangoo Jump, que é uma coisa que não é comum nos lugares, né? Tem os melhores professores. Então eu acho que isso daí acaba... E tudo de um jeito muito light, né? Porque a gente não tem que ficar se matando, fazer 200 aulas por dia, cada um vai no seu ritmo. Então eu acho que é uma experiência muito legal. E também as aulas outdoor, né? Tudo que você faz ao ar livre, às vezes é uma bicicleta. A gente nem curte andar muito de bicicleta na própria cidade. Mas andar ali, com a brisa do mar ali, levantando o cabelo, te descabelando, é muito legal. É demais, né? Eu achei muito gostoso. E dentro das aulas, das atividades, tinha gente de todas as idades participando. Isso que é legal. Isso é muito legal. E nesse ponto é muito parecido com a revista, né? Que quando a gente trabalha com revista, a gente tem públicos de várias idades, de vários perfis, gente que malha, gente que quer começar a malhar. E no Cruzeiro é muito assim também. E na verdade, os professores, eles são super brifados para fazer atividades de acordo com o público. Então tem coisa mais light, quem é mais adiantado, pode acabar puxando um pouquinho para o seu lado. Mas eles sempre fazem umas adaptações, uns ajustes para quem está começando. E isso eu acho que é um negócio bem bacana também. É verdade. Então fica o convite para vocês. Ano que vem tem mais Cruzeiro. Pois é, né? Eu já estou com saudade. E as aulas mais animadas do Cruzeiro foram, sem dúvidas, as de dança, onde todas as idades podiam participar e era diversão garantida. E chegamos ao final de mais um programa Mexa-se. Para você é um excelente dia e não se esqueça que a sua saúde não espera. Então, Mexa-se! 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 Mexa-se!